Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio Pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Amém. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Osa-me, eu sou o teu milagre. Osa-me, eu quero te servir. Osa-me, eu sou a tua imagem. Osa-me, filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Osa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia nem a morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Por isso eu digo, eu sou um milagre. Agora eu quero vocês bem forte. Estou aqui, vai. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui.